Filho mata pai e é festa de família, como é que pode? Filho mata pai e é festa de família, que família é essa? A Thaís Tranvesole, a nossa repórter de Curitiba, conta detalhes, festa é essa? E como aconteceu isso do filho matar o pai? Vamos lá, bota no ar, Curitiba! Quando os policiais chegaram ao condomínio na rua Henrique Martins Torres, no bairro Boqueirão, o sargento do exército, Valber Gonçalves, já estava morto. O homem de 46 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho, de 18 anos de idade. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu durante uma festa. A família comemorava, estava feliz porque o jovem foi aprovado no vestibular. A noite terminou de forma trágica, depois que o pai, embriagado, teria começado a ameaçar a família. Foi aí que um dos filhos decidiu enfrentar o pai. De acordo com informações repassadas por vizinhos, o sargento teria problemas com bebidas alcoólicas. E essa não é a primeira vez que brigas acontecem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O jovem foi levado à central de flagrantes, no centro de Curitiba. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso.